Música 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 Opa! Olá turma, tudo bem? Eu sou o Luba Não tinha visto vocês aí Sejam bem-vindos a mais um O Ser Humano na Internet O quadro aqui do canal onde avaliamos Publicações dos seres humanos, animais e plantas deste planeta Opa! Uau! Luba, esse vídeo saiu às 7 horas Igual todos os vídeos da semana passada Significa que você mudou o horário de vídeos Assim! Nossa! Temos um Sherlock Holmes aqui Espalhe a notícia Ok? Nós fazemos vídeos agora Às 7 horas da noite, todos os dias Toda segunda-feira temos um episódio novo de internet Nao Mano Serô, dá um like, dá um joinha Dá um dedão pra cima Tapa do... Bem-vindos a mais um Hoje. E o episódio de hoje é sobre Clientes que definitivamente Mas com certeza absoluta Sem um pingo, sem uma sombra A de dúvidas definitivamente Não tem nenhuma A razão Mas Luba, eu achei que o cliente sempre tem razão Ah, você achou errado? Ok Temos muitos clientes que são extremamente folgados E tem... Como é que é o nome? Como é que é o nome daquele negócio? A falta de... A noção! Enfim, sem mais delongas Vamos lá! Roda a vinheta! Faz aí Hum, uma conversa de Instagram, uau! Você quem fez esse quadro? Sim, eu mesmo Você poderia fazer o meu? Claro Quadro simples feito à mão? 25 Leia assim, reais 25 reais Quadro simples digital? 35 reais Quadro digitalizado normal? 50 reais Quadro realista digitalizado com moldura E quadro físico? 100 reais Parêntesis Está barato? Você não poderia fazer de graça, não Eu divulgo seu trabalho no story Hum, é um daqueles Bom, meu trabalho já é bem divulgado, cacá Leia assim, eu não preciso de você Ok? A puta cabeçuda Até porque trabalho em várias áreas O que acaba divulgando bem E pelo consumo alto de material Não será possível fazer um quadro de graça Sinto muito Muito bem educado, inclusive Eu já teria dito Então, não Ponto Faz assim Você faz um quadro digital realista Não precisa de moldura Por 25 reais Daí eu divulgo seu trabalho Peraí Ela quer um quadro digital realista Que custa 100 reais Sem moldura Por 25 reais Ok? Apenas Apenas Literalmente 75% de desconto Acho que você não entendeu, cacá Eu não preciso de divulgação Preciso de dinheiro mesmo Por isso que esses artistas de hoje Não fazem sucesso Querem tudo Pago Não é possível Não é Possível Quê? Querem tudo pago Quê? Sim, no caso Bom mesmo, era na Idade Média Que tinha Pablo Picasso E Van Gogh Fazendo quadros A de graça Eu não tava preparado Pra esse Eu não tava preparado Esses artistas de hoje Tem mais é que passar A fome A fome Bom Se depender Se depender de você Ele vai passar a fome mesmo Porque você não quer pagar Moço Primeiramente Van Gogh Não era da Idade Média Ele é um artista Que surgiu depois do Movimento Renascentista Já na Modernidade Cacá Tudo bem se você não quer pagar pela arte Mas não irei fazê-la de graça Tenha um bom dia Espera Faz assim Você faz o quadro Eu pago os 25 Posto no story Ele não quer que tu poste no story E depois vou aí na sua casa Comer você pra pagar O resto e tal Que... Kkkk Mano qual é o problema de vocês? Ok acabou Graças a Deus Ok Meu Deus do céu Por que que as pessoas acham Por que que as pessoas se sentem no direito de ter coisa de graça? Não interessa nem se tem material gasto ou não Que no caso tem Mas tipo assim É o tempo Time is money friend Já dizia goblins Em World of Warcraft Enfim Por que que eu to me estressando? A gente ta aqui pra rir Anyway Próximo Qual o menor preço? 1500 a vista Quer saber? Eu vou negociar 1200 Na mão Não importa se você já disse que era 1500 a vista Estou dizendo que agora é 1200 a vista Ok 1200 Na mão E 300 na outra Uau Melhor resposta Muito bom Muito bom Próximo Boa noite Poderia me mandar o cardápio? Fazendo fufrrr Boa noite Hoje não estamos trabalhando Vagaboo Muito bom Me lembra aquelas histórias Da mulher ligando pra polícia Porque não tinha McNuggets No McDonalds Enfim Oi Boa noite É você quem faz fotos de grávida? Oi Boa noite Sou eu mesma Poderia me mostrar teu trabalho? Eu estou grávida e queria fazer fi Claro Vamos ver a foto Ah não tem foto Lindas E os valores? Meu primeiro pacote está a 150 Com 12 arquivos digitais E dois figurinos que a cliente pode escolher Nossa que caro Pior que não ta caro Não ta mesmo Não da pra fazer por 50 Eu queria muito fazer E gostei muito das fotos Poxa É que 50 reais pra mim é complicado Eu tenho gastos com gasolina, equipamento E meu tempo né Exatamente Tempo? Que que as pessoas acham que tempo não custa dinheiro? Tempo custa dinheiro Ok? Tempo inclusive é mais valioso Que dinheiro Ok? Parem de pechinchar Artista Nossa mas é só apertar um botão Eu cansei Ok Acabou Acabou o vídeo É só apertar um botão Não Tchau Até o próximo vídeo Tchau Nossa mas é só apertar um botão Nem precisa fazer nada E de graça você não dá pra mim por favor Que? E de graça você não dá pra mim por favor E de que? Não dá o que? Dá o c... Que? Que que é essa? Se essa pessoa tivesse falando de youtubers Que é só apertar um botão Aí eu concordaria Ok? Mas de fotógrafos Ah não Me poupe Então moça Na verdade não tem como Minha renda vem toda das fotos As vezes eu faço sorteio na minha página Você pode dar uma olhada lá E acompanhar Tuas fotos são feias mesmo Eu não gostei A minha tia tem uma vizinha que tira foto bem mais bonita de celular Essas fotos Essas fotos feias Nunca vai pra frente Mal educada ainda Eu sinto que essa é uma versão de nice guys Só que clientes Nice clients São nice clients Excuse me Ué moça Faz com ela então Moça me dá por favor É meu sonho Excuse me Nossa Tô ficando puto com esse vídeo Nossa Ah Tsugi no print E aí? Faz troca? Troco em dinheiro Chainha Tsugi Ixi tá me dando raiva Hum Oi querido me diz uma coisa Você sabe fazer torta A vegana? Faço sim Pode fazer uma assim? Ok Pra quando é? Domingo Dá pra fazer sim É pro nível da Carol Ela entrou nessa moda de vegano e tal Vai ser um presentão Pra quantas pessoas é? Umas 20 mais ou menos Se puder faz um bolo de frutas também Naked cake Isso De quantos quilos? Uns 5 tá bom Tem preferências de frutas ou não? Tô achando essa conversa ok até agora Se der pra ser só com frutas vermelhas seria perfeito Ok Olha A torta salgada vegana vai sair Por uns 120 E a de frutas vermelhas uns 250 Essas frutas não são lá muito baratas Ah Achei que tu ia fazer na broderagem Eu tô estressado de verdade Por que? Por que que as pessoas presumem que vai ser de graça? Onde tu acha que eu ia tirar dinheiro pra fazer isso de graça meu fi? Ah véi Mas é pra minha mina qual foi? Ah bom Agora que é pra sua mina Ficar felizona Aí agora sim Hum Tenho como pagar tudo isso não Então não vai ter bolo Não vai A ter Cara isso me lembra As Bisilhões De emails que a gente recebe De qualquer De todo tipo de cliente De todo tipo de serviço Literalmente de qualquer coisa Vamos fazer uma parceria aqui Eu te dou uma camiseta da minha loja E você me dá 3 vídeos Excuse me Não me faça Rir Eu vou fazer um vídeo das propostas mais absurdas que eu já recebi De job Vamos É isso mesmo Agora vamos continuar lendo isso daqui que não acabou ainda Vê aí se não dá pra fazer de presente Infelizmente não tenho como fazer isso Então esquece E eu ainda pensei em te convidar mas de boas Eu ainda pensei em te convidar Eu ainda pensei em te convidar mas de boas vida que segue Vida que segue mesmo cara você não paga Você não recebe O produto É assim que a vida funciona Eu sei que pode parecer estranho pra você Mas é literalmente assim que a vida funciona Ser gay Que é Jorginho Manda um dog completo aqui pro Arthur do 1001 Dá aquela esfregada de rola no pão antes Boa noite O Jorge está de folga hoje Ah oi Obrigado por avisar Que é pedido do cliente Kkkkk Iriamos demitir ele por isso Mas já que é pedido então ok Ele sabe que eu peço brincando né Oi nega ta acordada peguei seu numero no face Oi to sim Nossa quanto tempo kkkkkk Tudo bem? Tudo Vi que você ta fazendo bolos Alice vai fazer quatro anos sábado Sério que legal passa rápido né To sim se você quiser te manda minha tabelinha Queria um igual a esse Um bolinho de boneca LOL é isso? Ok ok Você faz docinho também? Ah lindo Faço sim faço só os tradicionais É cinquenta reais o cento Quantos quilos? É para umas quarenta pessoas Uns duzentos docinhos E aquele negócio que você colocou O nome da sua filha é o que? Espaço e interrogação Que definitivamente não me incomoda nem um pouquinho E agora eu não consigo desver Porta retrato de chocolate É quatro reais a unidade Pera ai vou mandar a tabela Ok temos a tabela com os preços aqui Quarenta, quarenta e cinco e cinquenta Ok bonitinha a tabela bem explicativa Ok o numero de whatsapp ali ok 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 Faz também o nome da Alice Azul e rosa Faço O bolo vai querer de que? Pera ai vou ver aqui Esse de ninho com abacaxi Ok vou calcular aqui Como assim? Vou calcular aqui o preço Como assim você vai calcular o preço? Ok aqui ela manda quatro quilos o bolo Ninho blá 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 ok Aí como é sábado agora vou pedir pra você Trazer o sinal amanhã pra mim Pra dar tempo certinho pra eu comprar as coisas Não nega eu pensei que você fosse dar pra ela Você pode vir com seus filhos e seu marido Em troca de todo o meu trabalho Que custaria trezentos, trezentos reais Ao invés de né eu pagar você Você pode vir comer a comida que você fez Eu pari uma criança aqui agora Dar? Claro e a consideração Desculpa mas eu não tenho condições de dar Ainda mais uma encomenda tão grande assim Como assim uma encomenda tão grande? É só um bolo e duzentos docinhos Mas eu não tenho esse dinheiro agora Então vai trabalhar caralho É isso acabou? Ah não não acabou não Ligação de áudio perdida a pessoa ia chorar Peraí é duas da manhã? Que? Ok eu posso fazer assim Pago pra você mês que vem Não dá desculpa posso parcelar pra você no cartão Não mano não tenho cartão Então deixa Minha filha vai de carça em festa Antes você vinha aqui na minha Se dizia minha parça Agora é assim? Beleza, o mundo dá voltas Perdeu de ganhar vários clientes E suegra esse bloc Vixe mano Vixe mano Antes você vinha na minha casa E agora você não quer fazer as coisas de graça pra mim? Como assim? Nossa, eu É, ok Agora a gente vai pro último Graças a Deus Porque esse é provavelmente o O OCHE mais Esse é provavelmente o OCHE mais estressante Não sei porquê Não sei porquê Tá me agoniando Ah, ok Esquece do jeito de se inscrever pra fazer parte da turma Tornar-se membre etc. loja.lubatv.com.br Vamo ler o último print E terminar essa segunda-feira Com chave de ouro Ok? Vamo ver se é bom Quero saber o sentimento De Você por mim Aparentemente não sei o que a pessoa tá dizendo E se ele não estiver Interessado Quero que faça um trabalho pra amarrar ele Que? Mas só posso pagar fim Fim próximo mês Mas sei que você pode fazer essa caridade Sabendo do meu desespero Por favor Faça essa caridade Oh pra mim Fulano Como disse antes não faço trabalhos Meu serviço E o das cartas É apenas esclarecer E nortear Pera, o que que essa pessoa é? Evidente E de qualquer forma não posso atender para receber depois Tenho que dar prioridade de horário para os pagamentos Obrigado por entender Mas eu tô muito triste Ficarei em oração Quer saber amigo Ou amiga Que tal não pagar um vidente Tal guardar o seu dinheiro E pagar para coisas Que existem Isso foi o Osho de Osho Tchau Tchau Tchau